Salve, salve rapaziadinha, aqui é o Zanella, tô trazendo mais um vídeo insano aqui nesse canal E gente, no vídeo de hoje eu tô aqui ó, na frente da casa do John Porque chegou a última carta, eu acho Porque dentro dessa carta tem uma coisa escrita muito séria E eu tô com medo de aparecer sozinho Então eu acho que eu preciso pelo menos de alguém de maior, porque vai que é uma mação pra mim, não sei Pra me dar um suporte, e ele vai saber o que eu vou fazer Ô, John, tá em casa? Pátio? Alguém? Oi? Vem cá, abre aqui por favor Oi? Desculpa tá encostando tipo essas horas aqui na sua casa do nada, sem amizar Não, não é isso, cara Mas eu preciso conversar com você Sabe que você é bem-vindo, essa calça é minha? Qual? Essa daí? Essa calça? É Não, mano Essa calça é minha, mano Não, não sei não É minha sim É minha, pô, eu comprei esses dias Enfim, foi? É, tipo assim, eu preciso sentar pra conversar porque é uma coisa mais séria, tipo... Não? Pode ser? Ó O que é isso? Olha aí Chegou a última carta Última? Parece que é a última, né? Tá marcando o encontro Gostou do presente que deixei pra você na sua casa Que presente? Ele roubou minha placa de 100 mil Ah Revirou minha casa Quebrou um relógio meu Acho que estragou a tela do meu computador Que pessoa é essa, cara? É isso que eu vou descobrir Ele marcou um encontro comigo No Catuai às 3 horas da tarde Gostou do presente pra você na sua casa? Bem, se você quiser ver sua placa de novo no encontro no Catuai às 3 horas Agora você vem sozinho Bizarro, né? O que é que deu pra você, cara? Ih, Bionzinho, como é que você tá? Ah, isso aqui com certeza é um cara que assiste os vídeos, né? Sim E tá fazendo, criando Mas a partir do ponto que o cara invadiu minha casa e pegou minha placa Eu acho que passou dos limites a brincadeira Calma, mas beleza Se a pessoa... Vamos por, né? Se a pessoa... Pela lógica Se a pessoa invadiu sua casa Quer dizer que ela sabe onde é sua casa É E essa casa é dentro de um condomínio Que é um condomínio que não é um fácil acesso Então, ou é uma pessoa que mora lá Ou é um dos seus amigos que estão lá Não, mas eu recebi um áudio do porteiro Essa pessoa falou que era amiga minha E conseguiu entrar no condomínio Não sei como Então provavelmente é amigo Ou seja... É, então você fica tranquilo que não é nenhum perigo, né? Não é nem uma pessoa que... Bem, eu não sei Pode estar mentindo que era amigo meu Depois eu vou mostrar o áudio do porteiro pra você Tá ligado que nem eu Eu tava do seu lado e não conseguisse entrar Você acha que alguém desconhecido vai conseguir? É difícil Mano É difícil, mas não é impossível É Você tem que se cuidar, mas... Ó Eu vou ler aqui pro Gabriel que chegou agora É A carta, ó Gostou do presente que eu deixei para você na sua casa? Bem Se quiser ver sua placa de novo Me encontre no Shopping Catuaí Às 3 horas da tarde Aguardo você Venha sozinho Assinado Eu duvido que você vai sozinho Interrogação Claro que eu não vou sozinho Por isso que eu vim aqui Tenho você pra ir comigo E você também Eu Você Ah, eu é difícil, né, cara Mas e se tiver um adulto lá, cara? Que adulto? Vocês conhecem adultos? Tem a carga de criança Não sei, mano Eu tô com medo Eu vou lá com você Uhum Só pra garantir Você nem precisa, tipo, ficar comigo ali do meu lado Hoje às 3 horas? Não Certo, eu vou ficar sozinho Mas já passou de 3 horas Bem Ele não deixou a data Ou seja Eu vou ir amanhã Depois de amanhã Entendi Mano, eu vou ir todo dia no Catuaí Até achar esse cara Mas eu tô com medo O lugar é onde que é, né? Que lugar que é? É, mano Mas será? Eu acho que ele vai, tipo, me achar de algum jeito Eu não sei o que que tá acontecendo Real Ele não deu muita informação na carta Não especificou o dia Onde? Tipo, ele só falou Porque eu não Catuaí Só que o Catuaí é gigante Tem bem cara de João Ador fazer É? É Bem cara de João Ador Mas será, mano? Rouba a minha placa Ah, às vezes não roubou Às vezes é só Dá uma olhadinha no canal dele Depois desse que não postou nada Uhum Eu vou conferir o canal dele Puxa Eu tô montando espinha aqui Verizados do nada Belém, eu vou falar com esse moleque Eles tão aí em cima? Então Vamos ver se eles vão comigo E ver com o João também, né? Se foi ele, às vezes Não pode ser Ah, pode ser Ah, velho Só sei que isso tá indo longe demais Pode ser ele também Você, Bianzinho É a última pessoa que você tem que suspeitar, né? É, eu não suspeito de você nem do Gabriel Por isso que eu vim aqui falar com vocês Vamos lá comigo, Gabriel Falar com esse moleque Valeu, João, pela força Qualquer coisa Eu vou lá Se precisar mesmo eu vou Fechou? Fechou Aí você fica escondido Qualquer coisa Beleza Nossa, gente Cês tão morto, hein? Ah, eu já tô com pique Eu tô montando negócio do meu esmalte aqui Ô, Daniel Oi Você ficou sabendo da placa janela? Você viu no lugar? Não Nem fui na casa dele Ficou sabendo de nada, não? Não Sabendo de nada Mas como é que você sabe? Você acabou de falar Nem fui na casa dele Como é que você sabe O que tava na minha casa? Ué Onde você guarda a sua placa Você leva ela na mochila Não Podia estar no escritório Vai no escritório Eu quero ficar na casa dele Aham Mas eu quero ficar na casa dele Não Não Fica em outro lugar Tá bom Muito suspeito, Andor Muito suspeito? Não sai, Zané Você já... Ai, desgraçado Você já tem que ir na porra do saco Então eu sei que pegou a minha casa Você vai ver O que que você tá batendo nele? Eu já tô muito suspeito Tô brincando Porque é legal bater nele Mas o que aconteceu é? E isso aconteceu? Outra carta? O que aconteceu? Parece que é a última Marca no encontro E você vai? Claro que eu vou, né, velho? Eu quero ver minha placa O cara entrou na minha casa Eu vou Quebrou meu relógio Você vai? Eu vou Você vai sozinho? Olha o que tá escrito Olha o final Meu, ele te conhece bem, né? Sozinho Vai sozinho Não vai, não deixa Tá doido, Zané Se for sequestrado Vai ser só os anel Não Escolhe o personalizado Não, mas eu digo assim O João tá muito suspeito O João tá muito suspeito Por que que ele escolheu Um lugar tão público? Boa pergunta Ah, mas pelo menos é melhor pra você É um lugar público Mais pessoas Eu acho que ele escolheu Um lugar público Pra gente não reconhecer ele Não, pra você Também É, também Pra ver se você faz O que ele manda Que aí ele vai fazer você Fazer mais coisa Você faz uma vez Ele faz outra Caraca, gente Tem uma detetive aqui No meio da gente Eu joguei muito Joguinho de detetive Por isso Ô, gente Depois eu aprecio Os dois estão brigando aqui É a broderagem É a broderagem É a broderagem aqui, ó Rapaziada Comenta aí nos comentários Broderagem Joadoura e Gabriel Novo chip Qual que é o chip? Eu não sei Gagá, não Gadur 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 Eu vou falar seu Eu só não falo seu chip Que isso não vai dar merda Ô, Gadur Ô, Gadur Só não falo seu chip Que isso não vai dar merda Ô, Gadur Ô, Gadur Deixou Deixou É em que lugar do Catuai Ele só falou pra ir no Catuai? Ele não falou nem o dia Nem onde Só falou o horário Só falou o horário Ah, sim Esse cara é meio burro, né? Esse cara é burro, né? É Eu acho que o mais burro aqui é o Nathan Ele não deixa nenhuma pista na sua casa O negócio é o seguinte Na minha casa Eu até posso depois revisar o vídeo Vocês vêm comigo do meu lado E se a gente achar alguma pista, alguma coisa Dentro do vídeo Porque, tipo assim, dois olhos É bom Agora seis são melhores ainda Seis olhos Ou mais, né? Tanto faz Não, né? Depende Mas tem medo de passar alguma coisa despercebida Por causa que na hora eu tava de cabeça cheia Eu tava estressado Eu vi o vídeo Eu nem, cara Não tive nem tempo pra olhar aqui Que não dei falta de nada Só da minha placa Também, tava jogado no chão, né? É Eu sentiria falta Mas se eu precisar Vocês vão todo mundo aqui comigo? Yes Mas o negócio é o seguinte É É, você vai ir a pé também Vai pra lá a pé Beleza, JC Se fosse ferrar, se fosse ferrar sozinho Tô brincando Tô brincando Mano, todo mundo me ama aqui dentro, véi Nossa É muito bom Tô brincando, né? Mano, ô gente No TikTok o Pablo me deu uns indícios aí Num vídeo meu Ah, boy Olha o cara vendo E ele aqui, ó Ele veio e me deu um beijo aqui agora Falou que gosta Mentira Pô, 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 pô Oi Oi Pô, quem tá se pegando Tá estranho, hein? Mano, isso aí tá estranho pra mim, tá? Você tá com inveja? Vou até dar uma arredadinha aqui Onde você tá subindo em cima de mim? Não, eu tô arredondo aqui Nossa Mano, eu vou levantar aqui Esses homens aqui tá tudo estranho Fechou? É tão muito safado esses meninos, hein? Mas, ó O negócio é o seguinte O plano tá feito Tá A gente vai no Catuaí Às 3 horas A gente vai pegar esse casinho E a minha placa também E a sua placa também Mas fechou, rapaziada Plano bolado Bem elaborado Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo Porque agora o bicho vai pegar E a gente vai te pegar E a gente vai te pegar